Os melhores fornos de embutir elétrico do mercado. É isso que você verá nesse vídeo. Falarei das suas principais funções, características e vantagens. Assim você poderá tomar uma decisão mais informada e consciente. Sou Evandro Guedes, um dos responsáveis por esse canal. E logo de cara já quero deixar um aviso bem importante. Atualmente o melhor lugar para comprar esses fornos que falarei nesse vídeo é na Amazon. Já que lá você terá acesso aos menores preços e uma entrega rápida e segura. Por isso eu deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon de cada um desses fornos. Combinado? Primeiro forno da lista. Consul 47 litros, modelo COB47AR. Funções e características desse forno. Controle de temperatura até 260 graus. Com esse controle de temperatura ajustável, você terá total controle sobre o calor do seu forno. Isso é ótimo para diferentes tipos de receitas, permitindo assar, grelhar ou gratinar seus pratos favoritos com precisão. Seja assando um bolo ou gratinando um prato, você poderá ajustar a temperatura conforme necessário para obter resultados perfeitos. Timer com autodesligamento. Essa é uma função prática que oferece comodidade e segurança. Você pode definir o tempo de cozimento desejado e o forno irá desligar automaticamente quando o tempo programado terminar. Isso é perfeito para evitar que os alimentos queimem ou fiquem cozidos demais. Pois você pode configurar o timer e se ocupar de outras tarefas na sua cozinha sem se preocupar em monitorar constantemente o tempo. Paredes internas esmaltadas e lisas. Isso facilita bastante a limpeza, pois após o uso basta passar um pano úmido para remover resíduos de alimentos ou respingos. Além disso, as paredes lisas também ajudam a contribuir o calor de maneira mais uniforme, proporcionando um cozimento melhor e mais eficiente. Função dourar. Essa função é excelente para criar uma camada crocante e dourada nos alimentos. Se você gosta de alimentos gratinados ou assados com acabamento dourado perfeito, essa função é perfeita para você. Ela proporciona uma aparência apetitosa aos pratos, deixando-os mais atrativos visualmente. Função manter aquecido. Essa função é muito útil quando você precisa preparar várias etapas de uma refeição ou quando está esperando todos se reunirem para comer. Ela permite que você mantenha os pratos quentes sem que eles percam a textura e o sabor. Dessa forma você pode servir a refeição na hora certa, sem que nada esfrie ou fique ressecado. Design moderno. O design moderno desse forno consul é uma ótima adição para sua cozinha. Com linhas elegantes e acabamentos de alta qualidade, ele traz um toque de sofisticação ao ambiente. Além disso, um design moderno também é importante para combinar com outros eletrodomésticos e elementos da sua cozinha, criando uma estética harmoniosa. Agora falarei do segundo forno da lista, que é o Fischer Fit Line 44 litros. Funções e características desse forno Fischer. Aça, doura, tosta, gratina e aquece. Com essas funções você terá uma ampla gama de opções para preparar diversos pratos na sua cozinha. Seja assando um bolo delicioso, dourando uma torta, tostando pães crocantes, gratinando uma lasanha ou simplesmente mantendo seus alimentos aquecidos antes de servir. Esse forno oferece versatilidade para atender as suas necessidades culinárias. Timer com programação de até 120 minutos com aviso sonoro. Esse timer é uma função muito conveniente, pois permite que você programe o tempo de cozimento desejado com antecedência. Dessa forma você não precisa se preocupar em monitorar constantemente o forno. Controle automático de temperatura de até 320 graus. Com esse controle de temperatura, esse forno oferece facilidade no ajuste da temperatura ideal para cada tipo de receita. Controle independente das duas resistências. Essa é uma ótima função para adaptar o calor de acordo com o tipo de alimento que você está cozinhando. Você pode controlar separadamente a resistência superior e a inferior, permitindo maior flexibilidade e precisão no cozimento. Isso é particularmente útil ao preparar receitas que requerem diferentes distribuições de calor. Luz piloto e lâmpada interna. A luz piloto indica quando o forno está em funcionamento, fornecendo uma referência visual rápida. Além disso, a lâmpada interna ilumina o interior do forno, permitindo que você acompanhe o progresso de cozimento dos alimentos sem precisar abrir a porta. Isso ajuda a manter a temperatura interna estável e evita a perda de calor desnecessária. Porta com vidro duplo. A porta com vidro duplo proporciona isolamento térmico eficiente, mantendo o calor dentro do forno e garantindo maior segurança durante o seu uso. Bandeja coletora de resíduos. Essa bandeja coletora de resíduos é uma função prática que facilita na hora da limpeza. Ela ajuda a recolher migalhas, respingos e outros resíduos gerados durante o processo de cozimento, evitando que eles fiquem grudados nas paredes internas do forno. Revestimento interno autolimpante. O revestimento interno autolimpante é uma característica que simplifica a limpeza do forno. Esse revestimento interno é especial e ele ajuda a evitar o acúmulo de gordura e sujeira nas paredes internas, facilitando a remoção dos resíduos com um pano úmido após o uso. Agora vamos para o terceiro forno da lista, que é o Britannia 47 litros modelo BFE 47P. Funções e características dele. Timer de 120 minutos com desligamento automático. Então aqui você terá mais conveniência ao cozinhar. Basta programar o tempo desejado e o forno desligará automaticamente quando o tempo acabar. Isso permite que você realize outras tarefas na sua cozinha sem se preocupar em monitorar constantemente o tempo de cozimento. Função manter ligado. Essa função é útil quando você precisa deixar o alimento aquecido após o cozimento. Ela permite que você mantenha seus pratos quentes até o momento de servir, sem se preocupar com a perda de sabor ou textura. Controle independente das duas resistências. Com esse controle das duas resistências você tem maior flexibilidade no cozimento dos seus alimentos. Pode ajustar separadamente a intensidade das resistências superior e inferior, permitindo uma distribuição de calor adequada para diferentes tipos de receitas. A assadora, tosta, gratina e aquece. Essas funções oferecem versatilidade para preparar uma ampla variedade de pratos na sua cozinha. Revestimento interno esmaltado. Esse revestimento facilita a limpeza após o uso. Vidro duplo. Além de proporcionar isolamento térmico eficiente, esse vidro duplo contribui para sua segurança, pois a parte externa da porta permanece mais fria ao toque. Luz piloto e lâmpada interna. A luz piloto indica quando o forno está em funcionamento, já a lâmpada interna ilumina o interior do forno, permitindo que você acompanhe o progresso de cozimento dos alimentos sem precisar abrir a porta. Coletor de resíduos. O coletor de resíduos é uma função prática que facilita a limpeza do forno. Ele recolhe migalhas e sujeiras que possam cair durante o uso, evitando que se acumule nas paredes internas e tornando a limpeza mais rápida e fácil. Design moderno. Com um design moderno, esse forno britânico oferece um toque de elegância à sua cozinha. Seu visual contemporâneo combina bem com diferentes estilos de decoração e contribui para a estética do ambiente. Então, esses são os melhores fornos de embutir elétricos do mercado. Cada um deles possui suas características e recursos distintos. Independentemente do modelo escolhido, é importante destacar que todos eles são opções confiáveis e de qualidade. Não é à toa que eles são os melhores. Cada um atende as necessidades básicas de um forno de embutir elétrico, como assar, dourar, gratinar, aquecer e possui um timer. Além disso, eles oferecem recursos adicionais que podem facilitar e aprimorar a experiência na cozinha, como controles precisos, revestimentos que facilitam a limpeza, vidro duplo para isolamento térmico, iluminação interna e bandejas coletoras de resíduos. Ao escolher qualquer um desses fornos de embutir elétricos, você estará em ótimas mãos, pois eles são produzidos por marcas reconhecidas e oferecem qualidade, durabilidade e funcionalidades relevantes para o seu uso diário. E vale destacar que o melhor lugar para comprar qualquer um desses fornos é na Amazon, afinal, a plataforma oferece os menores preços, uma compra segura e uma entrega garantida para todo o Brasil. Por isso, deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon de cada um desses fornos para você não errar na compra, tá bom? Inclusive, na página de cada um desses fornos, você poderá ler as avaliações de outras pessoas que já compraram eles, o que é uma grande vantagem para tomar uma decisão de compra ainda mais informada e consciente. Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, onde eu faço um outro review sincero, vale muito a pena assisti-lo. Um forte abraço e até o próximo vídeo!